Você tem que chegar a um ponto da tua vida, na tua fé, de ser uma pessoa tão ousada, mas tão ousada para o Espírito de Deus, que junto com a tua ousadia, vai estar ali junto caminhando o fracasso. Ó pastor, o que é isso? Pois é, isso aí chama-se dependência do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser tão ousado, que das duas, uma, ou Deus faz, ou então o fracasso te engole. É isso que você tem que fazer. Você tem que ter ousadia em orar, ousadia em buscar a Deus. Amém Jesus? Você tem que ter ousadia, meu irmão, em fazer a diferença.